Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Fala galera, está no ar o programa Memórias. E hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos a doutora Kathleen Pacheco. Ela que é esteta-cosmetóloga e CEO da Clinilotos. Doutora Kathleen, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda. Obrigada e eu que agradeço pelo convite. Antes da gente iniciar a nossa homenagem, mostrar a trajetória, explica para a gente a diferença entre uma esteta-cosmetóloga e uma dermatologista. O profissional esteta-cosmetólogo, ele é especialista na estética e cosmetologia. E tem como objetivo tratar e prevenir as disfunções estéticas. Já o dermatologista, ele vai cuidar das doenças de pele. Gente, essa semana eu fui até a Clinilotos fazer uma avaliação. Avaliação completíssima. Inclusive está aqui, depois a gente vai mostrar os detalhes. E nessa avaliação, a doutora Ketley me perguntou o que mais me incomodava. E eu falei que eram as manchas e as olheiras. Então, se vocês não foquem agora no meu rosto, por gentileza. Se vocês olharem, tem bastante olheira, que na verdade são bolsas, né? As manchas não aparecem agora, porque eu estou de base, obviamente. E aí, depois de falar o que me incomodava, o que... Enfim. Ela começou a avaliação. E a avaliação completíssima. Disto isso, a primeira pergunta que ela me fez foi... Se eu não me engano, foi a primeira pergunta. Não lembro direito. Qual era a minha relação com as telas? Ou seja, computador, celular, TV. Eu respondi, olha, TV, pouco. Nem uma hora por dia. Computador e celular, direto. Quem cuida de rede social, escreve e é direto. E aí, ela falou que essa luz do celular prejudica a pele. Então, doutora, eu pergunto o seguinte. Ela prejudica tanto quanto o sol? Sim. Hoje já existem estudos que nos mostram que a luz visível, ela afeta tanto a nossa pele, quanto a radiação solar. Como, por exemplo, tu é uma pessoa que tu se expõe pouco ao sol, porém, a tua rotina, o teu dia, tu acaba passando muito tempo exposta ao que a gente chama de smarts, né? Que é o telefone, o computador, o celular, né? Então, essa luz visível, essa luz azul que o celular e o computador nos transmite, ele acaba, sim, afetando a nossa pele. E um protetor solar comum, dificilmente ele vai fazer essa proteção, né? E também não há uma necessidade da gente ficar o dia inteiro dentro de casa de protetor solar, né? Então, hoje, com a cosmetologia personalizada, a gente já consegue criar produtos que vão fazer essa proteção contra a luz visível. E isso a gente encontra em uma farmácia comum ou é preciso manipular? Dificilmente a gente vai conseguir encontrar em farmácia esses produtos, né? O ideal é que você tenha uma estetacosmetóloga para chamar de sua. E aí, sim, personalizar o teu skincare, a tua rotina de cuidados com a pele. Que aí a gente consegue ver, né? Como a gente fez a avaliação, a gente consegue ver como é que é a tua rotina, a rotina do paciente. E a partir disso, a gente monta, né? Um skincare, um home care específico para as necessidades da tua pele. E que vão estar protegendo a tua pele também dos fatores externos que tu vai estar exposta. E qual é a diferença, por exemplo, eu não sei se tem diferença, mas enfim. De uma mancha gerada pelo sol e de uma mancha gerada pela luz. Pode celular, telefone. Na nossa pele... Notebook, TV, enfim. Na nossa pele vão existir alguns mecanismos um pouco diferentes que vão formar essa mancha. Mas vai resultar em uma mancha na pele, né? Então, por exemplo, hoje a gente encontra ativos que vão barrar essa formação dessa mancha através das luzes visíveis. Eu pergunto o seguinte, Ketlyn, como eram os teus cuidados com a pele antes de saber de tudo isso? Antes de fazer esse curso? Eu iniciei na graduação já muito jovem. Eu tinha 18 anos. Então, com 18 anos a gente pouco cuida da pele, né? Então, antes eu confesso que eu usava produtos que não eram nem um pouco específicos para a minha pele. Mas à medida que eu fui tendo o conhecimento, aí sim eu passei a mudar os meus hábitos, né? E uma coisa que eu acho muito interessante da gente abordar é que na nossa infância, quando a gente é criança, a gente aprende que temos que cuidar dos nossos dentes, né? A gente tem que escovar os dentes, no mínimo três vezes ao dia, passar fio dental. Mas ninguém nos ensina desde criança que a gente também tem que cuidar da nossa pele. A pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. E a maioria de nós acaba não tendo todo esse cuidado que deveria ter, né? A nossa pele, ela recobre todo o nosso corpo. Ela nos protege de todas as agressões externas. Então, a gente também tem que cuidar dela com amor e com carinho, né? Exatamente. E em que momento surgiu esse interesse por esse segmento? Tu diz, no caso, pela área da estética. Exatamente. É, quando eu estava lá no ensino médio fazendo vestibular, eu tinha duas opções de curso em mente. Psicologia e estética. As duas áreas não tem nada a ver, né? Mas aí a minha mãe, ela já trabalhava, né? Ela é maçoterapeuta já há bastante anos. Se eu não me engano, entre 2007, mais ou menos. Então, ela já meio que trabalhava nessa área. Não era tão focada assim na estética, né? A minha mãe, ela é mais focada em terapias. Mas, a partir dela, que começou a nascer essa vontade pela área da estética. E aí, eu fui pesquisar, então, se realmente existia, né? Faculdade de estética. E, de fato, existe, né? E foi aí que eu prestei o vestibular para a estética e passei, né? E aí, agora, vocês têm juntas a Clini Lotus. Sim. A minha mãe, ela já trabalha, ano que vem, vão fazer 10 anos, que ela já trabalha nessa área. E aí, eu ingressei mesmo na área da estética, foi em 2016. Né? Mas, tudo começou com ela. Vamos aproveitar, então, para deixar o Instagram da Clini Lotus. O Instagram da Clini Lotus é Clini Lotus. Só pesquisar arroba Clini Lotus. E número para contato? É o 51996951481. Olha aí, anotem, gente, anotem. Em algum momento pensou em mudar de curso? Sim. Teve um momento que eu fiquei completamente encantada pela nutrição. Eu trabalhava como estagiária numa clínica. E, naquela época, eu cuidava mais, era da parte corporal. E aí, eu comecei a me encantar muito pela nutrição, porque também tinha um nutricionista que trabalhava lá. Mas, eu pensei, não, eu vou terminar a estética primeiro e, quem sabe, depois eu faça a nutrição. Porque os alimentos são muito importantes para o cuidado com a pele. Inclusive, tem tratamento baseado na alimentação. Sim. Eu fiz um MBA em cosmetologia. E eu tenho uma professora que ela é nutricionista e ela cuida de disfunções estéticas somente através da alimentação. Então, eu acho isso fantástico, né? Qual o nome dessa professora? Olívia. Olívia Fernandes. Não é a mesma que deixou o recado, mas nós temos o recado de uma das professoras de Ketlin Pacheco. Vamos para o primeiro. Nós temos a caixinha de memórias. Não é novidade para vocês. Então, alguns depoimentos serão em vídeo, são em vídeo e outros depoimentos em texto. Vamos aqui para o primeiro recado. São bastante recados. Aqui. Professora Débora. Ai, a Débora é uma querida. Débora, deixa eu ver aqui o sobrenome. Morales. Isso? Isso. Então, vamos ver o que a professora Ketlin tem. Ketlin não. Débora. Viu? A gente erra, Ketlin. Tem a dizer. A Ketlin é uma menina que supera suas barreiras, apesar de todos os obstáculos que foram surgindo em sua vida. Ela sempre segue em frente e vai em busca de aprimoramento. É uma grande guerreira com um potencial imenso. Desejo a ela muito sucesso em todas as escolhas que faça em sua caminhada. Ai, a Débora é uma pessoa muito incrível. Eu não tenho nem palavras para descrever tudo o que ela significa para mim, porque ela é uma profissional visionária na área da estética. Ela é uma das pessoas que, quando eu crescer, eu quero ser tão visionária quanto ela é. Ela fala ali em momentos difíceis, em barreiras, enfim. Antes da gente continuar esse programa, a gente não vai se aprofundar muito nesse assunto, porque acho que tem coisas, tem assuntos muito mais importantes, não, mais interessantes. Tem o conteúdo sobre a pele. Vamos falar de fatos bons, mas, enfim. Na véspera da formatura, foi em que ano mesmo, Ketlin? Foi, no início de 2019. No início de 2019. Na véspera da formatura. Formatura que é um dos momentos mais felizes da vida de uma pessoa, de um estudante, enfim. E aí, a Ketlin sofre um acidente. Fala pra gente o que aconteceu. É, um dia antes da minha formatura, eu sofri uma tentativa de feminicídio, né? Então, imagina. Ela era uma menina que praticava atividade física, né? Super saudável, enfim. E de uma hora pra outra, devido a uma tentativa de feminicídio, ela fica numa cadeira de rodas e a vida dela muda completamente. E aí, eu pergunto, Ketlin, como foi lidar com tudo isso? É, no início foi muito difícil. Até mesmo porque, no início, a gente não aceita, né? Eu tinha a sensação como se eu tivesse perdido quase tudo. Eu tinha três coisas. A minha mãe, os meus cachorrinhos e a minha profissão, o meu conhecimento. Eu gosto muito daquela frase de Einstein. Lembre-se sempre. Podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, foi nisso que eu me agarrei com toda a força. Porque era como se eu tivesse perdido, inclusive, quem eu era. Mas, o meu conhecimento, ninguém pôde tirar. Ninguém nunca vai poder tirar. Então, foi nisso que eu me agarrei com todas as forças, né? Eu não pude me formar, fazer a formatura. Mas, toda aquela bagagem, todo aquele conhecimento, é e sempre vai ser meu, né? Então, foi isso que te ajudou a lidar com essa situação, a seguir adiante. Nós mesmos estávamos falando nos bastidores. A Elie, a mãe da Kathleen, está aqui nos assistindo. E a Kathleen, ela tem uma inteligência emocional surreal. Porque, gente, quantas pessoas seguiriam... A Kathleen tem... Eu vou repetir, tem uma inteligência emocional surreal. Porque ela continuou estudando, ela continuou atendendo na Kline Lotus. Então, eu acredito que depois que vocês assistirem a esse programa, vocês vão começar a semana muito mais inspirados, com muito mais garra. E nós temos vários depoimentos aqui, Kathleen, que destacam essa tua força, essa tua inteligência. Deixa eu ver aqui se é o próximo. Tem uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto dessa garra, dessa inquietação, né? Dessa busca por ser uma pessoa melhor. E dessa busca por ser uma profissional melhor. Então, roda aí o segundo depoimento em vídeo. Segundo depoimento, primeiro depoimento em vídeo. É isso aí. Roda aí. Kathleen, para mim é uma honra estar aqui falando de ti. Essa pessoa maravilhosa, linda, talentosa, estudiosa. Desde criança, sempre quis saber o porquê do porquê. Na escola com os professores, na vida adulta também, sempre foi assim. Buscando sempre. Mas porque do porquê do porquê, né? E admiro muito isso em ti, essa pessoa verdadeira. Que admiro também a tua superação, de sempre olhar para frente. De sempre estar vendo o lado bom. Se buscando como ser, como pessoa, como estar evoluindo. Admiro muito o teu trabalho. O teu conhecimento. Admiro. É uma pessoa sensacional para mim. Para mim, é um privilégio ser a tua mãe. E que... Eu te amo muito. Que linda. É, eu fico sem palavras. Porque tudo que eu sou hoje, se eu tenho toda essa garra, toda essa determinação, veio dela, né? Eu ia perguntar qual a importância, né? Nessa readaptação da mãe. Mas é uma pergunta meio óbvia, né, gente? Não tem nem o que perguntar. E vocês sempre foram muito ligadas, muito próximas, sim. Desde a infância. Tem uma pessoa que fala sobre essa aproximação, né? De vocês duas. Fala sobre Kathleen na infância. Eu não sei se é o próximo depoimento. Acredito que não. Mas tem uma pessoa que fala sobre Kathleen na infância. E está aqui nessa caixinha. Vamos ver. Vamos ver aqui. É o segundo depoimento. São muitos depoimentos. Aqui. Fala da relação de Kathleen com a mãe. O que falar dessa mulher que a Kathleen se tornou? Linda, maravilhosa, inteligente, querida, amada, estudiosa. Sempre buscando a sua melhor versão. Quando criança, ela vinha sempre passar as férias e o aniversário dela aqui em casa. Queria sempre ser carregada no colo pela mãe. Era um brude com a mãe mesmo depois de grande. A Kathleen é minha filha do coração. Kathleen, admiro demais a tua superação. Tu és muito especial pra mim. Te amo muito. E te desejo todo o sucesso do mundo. És merecedora de tudo o que há de melhor. Marilene Pimentel. Não chora quieta, porque senão eu vou chorar junto. A minha tia maravilhosa. Na minha infância, eu passei quase todos os meus aniversários com ela, né? Ela me ensinou muita coisa que a minha mãe já não sabe tanto assim, né? A gente chama ela de Chica. A tia Chica, muitas das coisas que eu sei fazer de cozinhar, foi ela que me ensinou. Eu sempre tive muita vontade de aprender crochê. Foi ela que me ensinou. Então, boa parte, talvez um mês, dois meses, acho que de mais do meu ano, eu passava com ela, né? Então, nas minhas férias, no meu aniversário, sempre eram muito especiais que eu estava lá com ela, né? A gente passava o ano todo longe, que ela mora um pouquinho longe daqui, né? E aí, nas férias, eu aproveitava e ficava lá. E marca isso? Marca, marca demais. Nós temos agora a Katelyn, o recado de uma pessoa que disse o seguinte, depois do acontecimento da Katelyn, a gente, eu, tinha medo de como ela iria lidar com a situação, como ela reagiria. E ela disse que lidou muito bem. Na verdade, gente, eu vou deixar essa caixinha aberta, porque eu vou ter que abrir toda hora. Vamos lá, então. A Katelyn, a Katelyn é mais que uma amiga. O carinho que tenho por ela é muito grande. Sempre disse pra elas, para a Katelyn e para eles, que são como família pra nós. Vi essa mulher bebê, criança, adolescente. Vi ela se tornar essa mulher determinada pelos seus objetivos. Quando aconteceu o acidente, a nossa, a minha preocupação, era de como ela reagiria. Mas ela se manteve forte, com vontade de superar. A Katelyn é uma guerreira. Nunca deixou de sorrir, de lutar. Admiro essa garra e força de vontade. Janete Kuhn. Amiga. Ah, e a Jana, ela me conhece desde que eu estava na barriga também. E parte da minha infância, eu também passava com ela aos finais de semana, né? E hoje ela é mãe dos meus afilhadinhos. Olha só. Então, eles são, como ela falou, né? Eles fazem parte da nossa família, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta. Boa noite. Está no ar agora o programa Memórias. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite. Está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos a doutora Kathleen Pacheco. Ela que é esteta, cosmetóloga e CEO da Acrini Lopes. Vamos continuar o nosso bate-papo, que tem muito conteúdo ainda. Pergunta seguinte, na infância, Kathleen já brincava de cuidar da pele? Na infância, eu gostava de fazer massagem, não tanto assim de cuidar da pele. Eu gostava de fazer massagem e também da minha tia Chica, eu gostava de tirar os cravinhos dela. Olha só! Mas na infância, eu não entendia muito bem de cremes, por exemplo, né? Então, eu pegava ali o narizinho dela e ficava... Quando ela deixava, né? E aí, espremia um pouco. Eu gosto de espremer espinha. Agora, cravo, eu já não consigo. Inclusive, Kathleen vai ter que tirar alguns meus aqui. Cravo, eu já não consigo. Como é que pode isso, né? Algumas pessoas gostam, de fato, e outras já não. Isso, né? Eu fiz a avaliação, como eu estava falando antes, se for, eu vou cair. Como eu estava falando no início, e o carinho com que a Kathleen nos atende, o cuidado, a atenção. Nós ficamos, o quê? Uma meia hora, 45 minutos conversando? Eu acho que 45 minutos, uma hora, mais ou menos. É uma avaliação, assim, completíssima, gente. Completíssima. E ela se preocupa, vamos dizer, não sei se seria a palavra certa, mas com a realização da paciente, é assim, quem vai fazer a avaliação já sai de lá com o pensamento. Se a avaliação fosse o tratamento, já estava valendo. E quem destaca essa forma com que a Kathleen atende suas pacientes, seus pacientes, é uma cliente e parte, alguém que é parte da família. Roda aí. Olá, tudo bem? Hoje é um prazer, é um orgulho poder estar falando da Kathleen, um pouquinho da Kathleen, né? Eu sou Sabrina, prima da Kathleen, lembro da Kathleen pequenininha, sempre uma criança muito amada, sabe? Assim, muito carinhosa, às vezes fazia uma birrinha ou outra, mas com muito orgulho, assim. Eu posso dizer que eu sou prima, não tive o contato dela da infância, depois de um longo período a gente, ela acabou se mudando, a gente perdeu um pouco esse contato, né? Mas com muito orgulho, depois de um tempo, depois que ela já tinha virado uma mulher, formada já na área de estética, eu voltei a ter contato com elas, né? Com ela, com a mãe dela. E pude ver que aquela menininha tinha crescido, tinha virado uma excelente empresária na área de estética, que faz, não faz só, não é uma profissional, né? Ela atende a mais do que profissional, né? Ela tem um carinho e um cuidado com cada cliente, para desenvolver cada produto que seja o melhor para ele. Ou seja, a Kathleen é um orgulho, hoje em dia, tu me atender, né? Eu fazer parte novamente da tua vida, eu só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos! Beijo! Ai, a Sabrina, sem palavras para ela também. Estou quase sem palavras aqui para tudo, né? Mas a Sabrina, né? Como ela falou, a gente perdeu um pouco, né? Esse contato durante um tempo, mas agora já faz, né? Um bom tempo, né? Ela está sendo muito importante, né? Na minha vida, né? Também nessa minha construção, né? Desse novo eu, ela está sendo muito importante para mim nesse momento. E ela é incrível também. Como é bom ter pessoas assim. É fundamental nessa parte, nessa fase de readaptação, né, Kathleen? Nossa! E como ela salientou ali, eu gosto de... Cada um de nós é um ser único e especial, né? Então, eu gosto que vocês se sintam dessa maneira, né? Seja o tratamento em consultório ou skincare, eu prezo muito por isso, né? Você é um ser único e especial. Você merece ser tratado dessa maneira, né? Então, eu sempre tento, faço o máximo para que vocês se sintam dessa forma também, né? E por isso que os produtos, eles também são personalizados. Exatamente. E ela falou, gente, nessa avaliação que eu fui, que esse cuidado diário, por exemplo, alimentação, atividade física, consumo de água é 60%. E 40% depende do tratamento. É isso? Exatamente. O tratamento estético, ele vai ser a cereja do bolo. Ele vai ajudar, né? Principalmente quando a gente fala da estética facial, né? Existem algumas técnicas, algumas coisas que a gente só consegue fazer no consultório. Mas no consultório, tu vai o quê? Uma vez na semana, a cada 15 dias, às vezes uma vez no mês. O que tu vai fazer em casa todos os dias é tão importante quanto o que tu vai fazer no consultório. Então, a gente precisa ajustar não só o skincare, mas também alguns hábitos que tu tens em casa. É necessário ajustar para que a gente realmente tenha um resultado satisfatório. Uma das minhas insatisfações quando eu fui até a Camilotos foi também, além das manchas, além das olheiras... Ah, só para deixar claro, a gente não fez nenhum procedimento ainda, tá? Além das olheiras, além das manchas, uma das minhas insatisfações era a pele muito clara. Porque eu falei para a doutora, às vezes eu apresento, parece que eu não passei base, parece que eu passei farinha, porque é muito branca. Então, ela me deu algumas dicas para a pele ficar bronzeada e o que eu devo fazer. Então, doutora, por gentileza, dê algumas dicas para os nossos telespectadores também. Eu também sou muito branca, né? Mas como eu não trabalho assim como tu, com câmeras e tudo mais, eu não me importo de continuar sendo tão branquinha assim, né? Nessa questão do bronzeado, a gente tem que ter muito cuidado na questão do que realmente vai ser o bronzeado, né? Porque o bronzeado em si, ele acaba sendo uma lesão na nossa pele, né? Porque quando a gente se expõe ao sol durante muito tempo e sem a devida proteção solar, os nossos melanócitos, eles acabam ficando excitados e aí sim ocorre a formação de melanina, que é o bronzeado que a grande maioria das pessoas acha bonito, né? Mas hoje a gente já consegue pegar sol durante uns 15, 20 minutinhos por dia, né? Ter a síntese da vitamina D, mas não somente isso, né? Proporcionar também uma saúde para a nossa pele, porque o sol, claro, ele também é importante. Então, cuidar, né? Essa questão muito dos horários para pegar o sol, né? Não ficar durante muito tempo exposta ao sol. Pergunta seguinte, doutora, por exemplo, eu quando pego sol, as minhas bochechas, elas ficam imediatamente vermelhas. Por que isso acontece? Primeiro a gente tem que ver, né? Tu usou a devida proteção solar, normalmente quando a gente fica com a pele vermelha com mais facilidade, nós temos uma tendência a ter uma pele um pouco mais sensível, né? E tendo uma pele mais sensível, a gente também tem que cuidar ainda mais quais são os produtos que a gente está usando na nossa pele. Se talvez não são esses produtos que estão sensibilizando a nossa pele. E, gente, na avaliação que eu fiz, eu levei os produtos que eu utilizei para a doutora ver a composição, para ver se não tinha algo que estivesse prejudicando a minha pele. E isso é com todos os pacientes. Sim, hoje já existem diversos ativos descritos pela literatura que eles podem ser, podem estar causando uma disfunção na nossa pele, né? Alguns podem ser disruptores hormonais, né? Então, é importante avaliar quais são os produtos que o paciente está usando. E, principalmente, aquele produto, ele é específico para as características e necessidades daquela pele? Aquela pele realmente precisa daquele produto? Será que aquele produto não está deixando, talvez, a pele um pouco mais oleosa? Ou até mesmo mais sensível? Ou talvez deixando aquela pele um pouco mais desidratada? Então, hoje, a nossa facilidade de ver blogueiras, por exemplo, indicando produtos, isso é muito mais fácil hoje, né? Mas não necessariamente o produto que aquela blogueira está indicando é bom para a pele de todo mundo, né? Algumas vezes, aquele produto pode nem ser tão bom assim para a pele dela, né? Mas ela está ali mostrando, está indicando, porque também faz parte do trabalho dela, né? Então, a gente também tem que ter um pouco desse senso crítico, né? Falando em necessidades da pele, água é fundamental. Com certeza. E aí, eu descobri que para cada peso, né? Para cada pessoa é uma quantidade exata de água. Por exemplo, eu, um litro e meio de água. Como é feito esse cálculo? É, a gente faz um cálculo de 35 ml por quilo de peso. E aí, a gente tem o resultado, né? De... A gente tem o resultado, então, da quantidade de água que o nosso organismo precisa. E não é apenas para a nossa pele, né? É todo o nosso organismo que precisa de água. Mas a hidratação da nossa pele, ela é dada não somente pelos hidratantes que a gente aplica, mas também pela água que a gente ingere. Então, é necessário haver esse equilíbrio, né? Não adianta eu tomar muita água se eu não aplico um hidratante correto para a minha pele. Assim como não adianta eu usar os melhores e mais caros dermocosméticos que a gente tem no mercado se eu não beber água. Então, tudo tem que haver um equilíbrio. E falando nisso, a doutora indica, bebam água, bebam água, mas nem todos seguem esse conselho, seguem essa orientação. E uma das pessoas que não segue essa orientação está aí no próximo depoimento. Roda aí! O que dizer da Kevin? Da pessoa que manda eu tomar mais água, porque minha pele está muito seca. Acompanhei a transformação dela, daquela pessoa quieta, de olhar triste para a pessoa de sorriso bonito, que fole atrás dos seus objetivos. A esteta que manda eu cuidar da minha pele, que eu não cuido, mas que cuido muito bem dela quando eu deixo ela cuidar. Kevin, te amo, amiga. O que dizer da Kevin? Da pessoa que manda eu tomar mais água, porque minha pele está muito seca. Acompanhei a transformação dela, daquela pessoa quieta, de olhar triste para a pessoa de sorriso bonito, que fole atrás dos seus objetivos. A esteta que manda eu cuidar da minha pele, que eu não cuido, mas que cuido muito bem dela quando eu deixo ela cuidar. Kevin, te amo, amiga. Ai, a Rosane, ela é maravilhosa. Mas, ela tem esse pequeno defeitinho, que ela, às vezes, vou dizer, às vezes, ela não cuida tão bem, assim, da pele dela, né? A Rosane foi muito importante para mim, porque após eu sair do hospital, claro, o primeiro mês, ele é bem difícil, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu tenho total controle, por exemplo, aqui do meu tronco, né? Então, depois que eu saí do hospital, depois da minha cirurgia, eu tinha pouquíssimo controle de tronco. Então, claro, eu tive que ir melhorando essa questão com a fisioterapia, né? Mas, quando eu saí de verdade para a rua, o primeiro lugar que eu fui, foi na sorveteria da Rosane, né? Porque eu sou completamente apaixonada por sorvete. Então, eu saí de casa, né, querendo comer um sorvete. Eu fui lá e aí, desde então, essa nossa amizade vem crescendo cada vez mais. Olha, que legal. Ketely, vamos para um momento muito esperado aqui. Que é essa fichinha da avaliação. É essa aqui mesmo? Sim, são duas fichas. São duas fichas, na verdade, né? São duas fichas. Vamos falar um pouquinho de cada uma, por gentileza. Então, normalmente, aqui na primeira ficha, né, eu faço a pergunta, né? Qual é a tua queixa principal? O que mais te incomoda? Qual é a história dessa queixa? Desde quanto tempo ela te incomoda? Como que surgiu? Nós precisamos entender como que essa queixa surgiu para a gente entender quais foram os fatores que desencadearam e, a partir disso, tentar frear alguns desses fatores desencadeantes, né? Nós temos que fazer, temos que ver, né, o teu histórico, quais são os teus hábitos de vida, né? E, principalmente, quais são os produtos cosméticos que tu está usando, né? Porque, por exemplo, como a gente já falou antes, talvez algum produto esteja desencadeando, né, alguma disfunção estética, né? Então, eu costumo fazer o que eu chamo de análise cosmetológica, né? Olhar o produto, olhar aquele rótulo, entender aquele rótulo, ler a composição daquele produto e, aí, sim, entender, porque, muitas vezes, o marketing do produto, ele é completamente diferente àquela composição, né? Então, às vezes, a gente compra produtos achando que vai fazer alguma coisa, mas, na verdade, eles não vão fazer. E, como consumidor final, é muito difícil o consumidor final saber e entender. Realmente, somente um especialista em cosmetologia pra conseguir ler o rótulo e, realmente, entender o que tem ali dentro daquele produto, né? No Instagram, eu costumo fazer alguns posts que se chama análise cosmetológica, né? É que eu pego alguns produtos do mercado, da indústria, né? E analiso a composição e escrevo lá o que ele faz e o que ele não faz, né? Porque a gente que vai comprar, tá escrita ali a composição pra gente ver. Mas a gente não entende nada, então... É complicado. É muito difícil o consumidor final entender o que tá escrito ali, né? E aí, claro, né? A gente faz toda a questão do exame físico, da palpação, né? Pra conhecer bem a tua pele, entender quais são as características dela, o que nós temos que melhorar. E eu gosto muito dessa minha outra avaliação aqui, que é uma avaliação que a gente vê quais são os fatores externos que estão agredindo a tua pele, né? Como a gente já falou lá no início, né? Sobre os smarts, o telefone, a TV, o computador, né? Qual é a tua exposição ao sol diária, aonde tu está localizado, tu mora na... Zona rural ou urbana. Isso! Ingere bebidas alcoólicas, tudo isso acaba interferindo na nossa pele, né? O uso de medicamentos. Hoje nós já sabemos que praticamente todos os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, quase todos, eles propiciam as manchas na nossa pele. Então, é claro, eu não vou tirar o medicamento desses do meu paciente, jamais. Mas eu preciso saber se ele toma e alertar ele, né? Nós vamos fazer o tratamento, por exemplo, para manchas, mas tu já tem um fator que desencadeia, né? Então, sempre trazer essa verdade, trabalhar com essa verdade, né? Para que também ao final do tratamento o paciente não fique frustrado, né? Uma pergunta então. A gente sabe que esses medicamentos causam manchas. No entanto, a gente sabe também que uma pessoa triste, depressiva, ela vai ficando com um olhar mais diferente e isso interfere também na pele. Com certeza. Então, eu pergunto, doutora, qual é o menos pior? O medicamento ou... É, ficar ali, tendo interferências na pele devido à depressão, à aparência triste, assim. Não tô falando, tô falando especificamente da pele, né? Ou manchas, qual é o menos pior? Tome o medicamento. Eu acho que deve tomar o medicamento, porque, por exemplo, eu já passei por um momento muito difícil que eu sozinha não ia conseguir, né? Então, por mais que eu tivesse profissionais maravilhosos me auxiliando, muitas vezes a medicação, em alguns casos, ela é necessária. Então, por mais que os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, eles sejam fotossensíveis, com a cosmetologia personalizada, a gente consegue trabalhar isso, né? Então, não deixe de tomar o medicamento prescrito pelo seu médico. É muito importante fazer, não só o tratamento estético, mas também aquele tratamento que vai te proporcionar uma melhora de qualidade de vida, né? E qual é o próximo tópico? Da planilha, da avaliação. Ah, a gente tem que analisar também se essa pessoa dorme bem, como é que é o ciclo circadiano dela, né? Aqui no Sul, a gente tem a tendência a tomar banho muito quente, né? E essa água quente do banho, ela acaba desestruturando a função da nossa pele, né? Ela acaba afetando o nosso manto hidrolipídico. Então, uma dica pra vocês aí de casa é não, tente não tomar banho na água muito quente. E sempre lave, principalmente o rosto, na água fria, na pia do banheiro mesmo, né? E aí, a questão da higienização da pele de forma correta, ela também é extremamente importante. Por exemplo, hoje a gente já tem um ativo que ele é um dos mais usados, é o laurilsulfato de sódio. Ele é um tensoativo, ele é um tensoativo extremamente agressivo. Ou seja, ele vai desestruturar toda a função barreira da nossa pele, né? Toda a formação do nosso manto hidrolipídico, ele acaba afetando, ele acaba desestruturando. Então, se eu uso um sabonete que tem esse ativo no meu rosto, eu estou todos os dias, muitas vezes pela manhã e pela noite, desestruturando essa minha barreira cutânea. E aí, não dá tempo da pele se recuperar. Então, provavelmente essa pele, ela vai ter uma disfunção estética e provavelmente essa pele vai estar um pouco inflamada, né? Algo também interessante da gente falar aqui é sobre o uso de esponjas. Sim! Gente, eu uso pouca maquiagem. Mas quando eu uso, antes de passar o algodão com o demaquilante, enfim, no chuveiro eu passo a esponja. Bom, eu levei uma advertência quando eu fui fazer a avaliação, obviamente. E aí, depois a gente foi fazer o cálculo de qual seria a idade, como é que se diz, doutora? A idade... A idade real da tua pele frente às exposições que tu sofre constantemente. Exatamente, e aí eu falei, bom, depois de lavar o rosto com a esponja, eu vou ter 60, porque... E aí, esponja no rosto não pode, mas no corpo. É, a gente tem que ver qual é a frequência dessa esponja no rosto e qual é a esponja. Porque, por exemplo, existem hoje algumas esponjinhas que são de silicone, que são um pouco mais suaves. Se a gente usar uma esponjinha dessas uma vez por semana, é até benéfico à nossa pele, sim. Mas nós não podemos jamais usar todos os dias, né? Então, como tu havia falado, né? Essa avaliação, ela é exatamente pra gente ver frente aos fatores externos. A tua pele, ela está na idade cronológica, na tua idade, ou devido aos fatores externos. A idade da tua pele, ela está um pouquinho mais avançada, devido a todos esses fatores estressores, todos esses fatores que estão, podem estar agredindo a tua pele, né? E quem vive em área urbana também tem que se proteger da poluição. Também, é. Hoje já existem ativos específicos que formam uma película na nossa pele, impedindo que essa poluição afete a nossa pele. E aí, outra pergunta. Isso se passa antes do protetor solar ou em cima do protetor solar? Antes do protetor solar. Eu gosto de fazer o que a gente fez pra ti, né? A gente fez um hidratante com proteção à luz visível, né? Então, pela manhã, tu vai higienizar o teu rosto. E aí, tu vai passar este hidratante com proteção à luz visível. E aí, se tu for se expor ao sol por mais de 15, 20 minutos, aí você aplica o protetor solar. É neste momento que o telespectador sai da sala e levanta, porque eu tô tendo uma consulta aqui no programa. Tem mais algum tópico, doutor? Ah, quanto à alimentação. Sim. Quais alimentos que ajudam na pele? Na verdade, o que ajuda é nós termos uma alimentação balanceada, né? Eu não posso comer muitas frituras, muito carboidrato em demasia, que isso tudo vão afetar de forma negativa a nossa pele. Então, o ideal é ter uma alimentação bem equilibrada, com frutas, verduras, legumes. E isso, uma nutre tem que indicar, né? E aí, quem quer ter a pele mais bronzeada, cenoura, me ajuda, por gentileza. Isso. Abóbora. São, na verdade, frutas, legumes, enfim, com a cor laranja. Isso, exatamente. Agora, acabou me dando um branco. Mas, são alimentos, né, que são um pouquinho mais alaranjados, que aí vão ter um teor um pouquinho maior de beta-caroteno, que é muito importante para a nossa pele. Gente, chega de papo, vamos para o próximo depoimento. Roda aí. Ai, agora que começou. Oi, Kathleen. Tô eu aqui, com o simbinha no colo, pra te dizer algumas palavras. Sou meio tímida para essas coisas, mas vamos lá. Tu cuidou sempre muito bem da minha pele, muito carinho, muito conhecimento. A gente fica com toda a certeza que vai ter um tratamento muito bom, quando tá junto contigo. E espero que tu consiga alcançar os teus sonhos. Tu és uma guerreira, tu tem muita força. E te desejo, assim, muito, muito sucesso. Muita coisa boa na tua vida. E com essa mãe linda e carinhosa. Tudo de bom que tu tem ao teu lado. É isso. Obrigada por tudo. Beijão. Beijão. Tchau, tu simba. Tchau, Kathleen. Com participação especial. Ai, eu adoro a Tânia. A Tânia, ela é uma querida. A Tânia, ela, inclusive, é uma das minhas primeiras clientes. Então, ela também faz parte de todo esse meu desenvolvimento profissional. Eu adoro a Tânia. Kathleen, o que acontece, por exemplo, quando a gente dorme com a maquiagem? A gente já sabe que não pode dormir com a maquiagem. Que envelhece. Exatamente. Nós, de maneira nenhuma, podemos dormir de maquiagem, né? O ideal é a gente fazer essa remoção. E qual é a maneira correta de remover a maquiagem, né? Eu gosto muito da dupla higienização. E o que seria essa dupla higienização? Existem duas formas em que nós podemos fazer. Com uma água micelar ou com um demaquilante. Tirando, primeiro, toda a maquiagem. E após, higienizar com o sabonete. Ou hoje, está sendo muito usado o Cleanser Oil. Que é um óleo vegetal em que a gente passa no nosso rosto. E é como se ele derretesse a maquiagem. Então, a gente passa, ele vai derreter, né? A maquiagem. Mas é necessário fazer a higienização com o sabonete, né? Então, de maneira nenhuma, dormir de maquiagem. Mas algumas pessoas podem achar, por ser um Cleanser Oil, por ser oleoso, a minha pele vai ficar mais oleosa. Se você somente passar o Cleanser Oil, provavelmente ela vai ficar um pouco mais oleosa. Mas se fazer de maneira correta, usando o sabonete logo após, não. E tem que ser também um sabonete específico. Exatamente, né? Sabonete em barra. O sabonete em barra, ele costuma ter um pH muito alto. O pH da nossa pele, ele é em torno de 4,5 a 5,5. Então, nós temos que usar os sabonetes que estejam dentro desse pH. O sabonete em barra, muitas vezes, ele tem um pH ainda acima de 7. Em alguns casos, 8, 9. Então, normalmente, os sabonetes de farmácia, dificilmente eles dizem qual é o pH do sabonete, né? Mas, por exemplo, com a cosmetologia personalizada, com a manipulação, nós conseguimos determinar o pH do produto, né? Isso a partir da manipulação. Isso, exatamente. Normalmente, as indústrias de cosméticos e dermocosméticos vai depender muito da indústria, né? Mas, tem algumas indústrias que são um pouquinho mais... Que são linhas profissionais que se preocupam com isso. Mas, também, normalmente, de linha profissional, só vai conseguir encontrar com um profissional, né? Eu, constantemente, estou olhando e vendo... Às vezes, eu vou na farmácia só para ficar olhando composição de produto, né? Para ver se realmente evolui um pouquinho mais, né? Mas, até hoje, são poucos os sabonetes faciais, por exemplo, que não tem o laurilsulfato de sódio, né? Que acaba agredindo demais a pele. São poucos, mas tem. Agora, de cabeça, eu não vou me lembrar, mas tem alguns. São muitas parcerias nessa área, não é, Kathleen? E, uma das parcerias, até nós exibimos o depoimento dela agora, é de uma pessoa que te conheceu na rede social. E que vocês trocam, né? Conteúdo, vamos dizer assim. Roda aí. A Kathleen é uma pessoa que veio da internet para a minha vida, né? Se tornou uma amiga, uma parceira. Eu torço muito por ela, pela felicidade dela sempre. É uma pessoa que me ensina muito. Nossa, ela me ensina diariamente. A força que ela tem, né? Para continuar, para ir atrás dos sonhos, para realizá-los. É incrível, é incrível. Ela, mesmo com todos os problemas que ela possa ter, ela continua lutando, ela continua se dedicando. Ela é uma profissional incrível, sensacional. Ela me ajuda muito. E eu sou muito grata por tê-la na minha vida. Por tê-la como minha amiga. E que continua aqui, sempre torcendo muito. Ela merece todas as homenagens do mundo. Porque ela é realmente uma pessoa maravilhosa. Uma profissional excepcional. E ela me inspira diariamente. Eu morro de orgulho. E me inspiro muito. Para tentar ser um pouquinho do que ela é. Para ter essa garra, essa força. Então, sou só gratidão. Obrigada por tê-la aí na minha vida. E espero que essa amizade continue por mais muitos e muitos bons anos. Um beijo. Ai, Amanda. Amanda é uma linda. A gente se conheceu em um curso que a gente fez. E a gente se identificou tanto que a nossa amizade aí vem crescendo cada vez mais. E é muito interessante porque a gente tem uma troca muito gostosa de conhecimento, sabe? Não é aquela coisa. Ai, eu não vou conversar. Não tem absolutamente nada de competição, sabe? O egoísmo de não querer compartilhar. Isso. Porque é outro profissional. Não tem nada disso. A gente compartilha, sim, de verdade, sabe? Às vezes expõe alguns casos. Tá difícil aqui. O que vocês acham? O que eu posso fazer de diferente? Então, a gente tem um grupo de amigas que se conheceu em um curso. Estão espalhadas por todo o Brasil, mas que a gente compartilha, sim, muito conhecimento. Ela também agrega muito conhecimento na minha vida profissional. Como é bom, né, gente? E falando em troca, uma pergunta... Na verdade, é uma curiosidade minha. Por exemplo, quando chega alguém com algum ferimento, Isso é algo... É responsabilidade de uma esteta ou de uma dermatologista? Um ferimento? Causada pelo sol. Causada pelo sol. Uma queimadura. Quando são lesões de pele, aí realmente é necessário ser encaminhada ao dermatologista. A minha área é realmente a parte da estética. Gente, vamos para o próximo depoimento. Eu já estou aqui com o papel na mão. Já já a gente precisa encerrar o programa. A gente teria conteúdo para três dias, né? Eu acho. Eu acho. É muita coisa, né? Vamos aqui para o depoimento de mais uma amiga sua. Depois eu falo o nome, tá? O que falar dessa menina guerreira? Foram muitos anos de convivência, todos os dias na faculdade. Desde o primeiro dia, a primeira amiga na sala de aula. Essa amizade foi se estendendo dia após dia. Aulas, trabalhos, almoços. Como toda amizade, discussões, um tempo afastadas. Mas a amizade falou mais alto e voltamos a ser amigas. Fico muito feliz de poder compartilhar com você momentos felizes e também os tristes. Principalmente estar ao seu lado quando mais precisou. E eu pude ajudar em tudo que estava ao meu alcance. Torço por você a cada nova conquista que realize em sua vida. A correria do dia a dia acaba afastando as pessoas. Mas saiba que lembro sempre de você, todos os dias. Te desejo tudo de melhor em sua vida. Que continue sendo essa menina, mulher, guerreira, esforçada, talentosa que és. Um grande beijo dessa amiga que você pode contar sempre que precisar. Aquila de Oliveira Moraes. Na primeira frase eu já sabia quem era, né? Olha só! A Aquila foi realmente um presente que a graduação me deu. A gente sempre teve... A gente sempre foi... As duas têm opinião muito forte. Então chegou ali um momento que a gente bateu um pouco de frente, se afastou um pouquinho. Mas mais ali para o final da graduação a gente fez... As cadeiras ali finais, estágio a gente fez juntas, né? A gente tem umas cadeiras antes que é protocolos em estética facial e corporal. A gente também fez juntas. Então a gente acabou se aproximando muito. E ela foi uma das amigas, assim, que me surpreendeu muito. Porque ela cuidou muito bem de mim no período em que eu estive no hospital. Após, ela ia lá na minha casa, ela cuidava de mim. Então com o tempo, né? Ela não mora aqui em Novo Hamburgo, né? Então, ela não consegue mais vir tanto assim. Eu também não vou para lá. Mas ela é muito importante. E ela sempre vai ser muito importante. Olha só, espero que ela esteja assistindo. Ketlin, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. E quero te dizer que tu inspira muitas pessoas. E inspira, inclusive, pessoas que não conhecem. Acredite nisso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui no teu programa. E muito obrigada. E você que está em casa nos assistindo, eu tenho certeza que está com o coração quentinho. Vai começar a semana mais inspirada, mais inspirado. Então, vamos desejar uma boa semana. Use protetor solar. Use máscara. Cuide da sua pele. E beba muita água. Até semana que vem. Boa noite. Está no ar agora o programa Memórias. Memórias. Tchau. Por favor, meus colegãos. Tchau. E para estar assistindo, eu também tenho uma boa conta. Obrigado.